Gostaria de saber se tem obras no sertanejo e qual o seu relacionamento com o gênero. Legal. Tenho sim. Te peço fica comigo que eu te adoro. Do Marlon e o Michael, o grande sucesso do Marlon e o Michael. Foi por te amar assim, depois te peço fica comigo. O Leonardo gravou Malvada também. Uma versão que a gente fez. Até agora, pouco envolvimento com o sertanejo. Meu pai já falou umas entrevistas. Não vou repetir o que ele falou. Tem mais, Rogério? Brito, a Angélica Isabel está mandando várias participações aqui. E ela diz assim, Thaís, pode falar sobre rimas? Rimas primas na composição? Ah, legal. Angélica, um beijinho para você, viu? Nossa, ela é muito querida. Olha, a gente, eu e meu pai, a gente era muito chato com rima. Eu sou muito chata com rima. Douglas está aqui, ele sabe. E quem tiver, quem for parceiro, meu de composição, sabe disso. Para mim tem que rimar. Não importa se é um e dois, né? Primeiro e segundo verso. Ou um e três. Ou dois e quatro. Tem que rimar. E eu gosto de rima perfeita. O que é rima perfeita? É que o som fica muito parecido. Entende? Não assim, como emoção com canção. Fica perfeita a rima. Boca com exploda. Sim. É parecido, mas não é perfeito. Eu não gosto. Entende? Não é que eu não gosto, eu não uso. Então, eu não posso falar para vocês. É obrigado a ter rima? Claro que não. Mas todas as minhas músicas que estouraram tinham rimas. Então, eu vou falar e vou ensinar o que deu certo para mim. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu falo. E meu pai, cara, com rima, ele era muito chato. Muito assim. Eu falava, mas tá bom. Não, não, não. Não é essa a rima. Entendeu? Entendi. Por exemplo. Eu não quero mais te ter, só um pouquinho. Imagina o que foi para ele achar uma rima com um pouquinho. Ele achou o passarinho. E aí, lembrou de migalha, passarem com a migalha. Entendeu? Porque tem que ser perfeito. Não é um pouquinho, sei lá, agora não vem na cabeça. Mas, então, eu vou falar bastante isso na mentoria. Sobre rimas. Inclusive, já fala para a galera que está assistindo. Leandro, é o seguinte. Quem quiser ter acesso e quem assistir depois também, que esse vídeo vai ficar salvo aqui no canal. Muita gente vai assistir depois também, né? Fala para a galera como faz para ter acesso, né? Quem quer aprender mais sobre composição. Com certeza. Desde 2017, que eu e meu pai tivemos alguns convites. Em 2017, era aula no YouTube. Ele foi um pouquinho resistente no começo, porque ele, não sei se dá para ensinar a compor. Ele falava, né? Mas, a gente veio trabalhando. E eu fui mostrando para ele. Tá bom. Mas, se a gente mostrar tudo que você me mostrou. Que ele me obrigava a ler um livro por mês. Me obrigava a assistir um monte de filme para aumentar o repertório de palavras. Estudei música. Se a gente mostrar a nossa metodologia de trabalho. Da sacada de letra. Como é que a gente acha sacada de letra. Como é que a gente faz uma letra. É realmente a estrutura, né? Das nossas músicas. E ele foi falando, não. Assim, sim. Porque tem um caminho, né? E se o cara se dedicar, é aquilo, Brito. Eu estou comprometida em dar os meus 100%. A pessoa tem que dar o dela também. Entende? Só eu, não posso dizer pela pessoa. Mas eu vou falar tudo que eu sei. E dentro desses pilares, desses passos. Que a gente chegou. No nosso método. Método Sacomani. De composição. Tem alguns segredos de negócio. Assim, que poucas pessoas sabem. E eu nunca vi nenhum outro compositor falar também. Então, foi muito pensado. Eu pude conversar muito com ele antes dele partir. Vai fundo, filha. Tamo junto. E eu sinto a presença dele em vários momentos. Na primeira live que eu abri. Falando sobre isso. Foi muito louco. Porque eu senti muito a presença dele. Independente de religião. Não é papo de religião, não. É energia. É amor. É coração. Enfim. E estamos seguindo esse projeto. É uma mentoria. Online. Ao vivo. Mais de 25 horas. Ao vivo comigo. Tá? Você me encontra os 15 anais. Pela plataforma Zoom. A gente já fechou o primeiro grupo. Porque como eu vou dar... As pessoas vão ter muito contato comigo. Eu vou estar muito próxima. Não pode ser uma turma muito grande. Se eu não consigo dar atenção. Perde essa exclusividade ali. Vão ter um contato pessoal comigo. Entende? Então, soluzransport. E vi tarde. E desn'tenso 시 Três. É um vídeo. É um vídeo. Se eu cada為.